oi oi oiO Eita! Bora daí! Bora! 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 Não me engana não! Bora por aqui! Ai! Ai! Ota! 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 Não sei como é que a puta de casa não passa aqui! Não sei como é que a puta de casa não passa aqui! Até os meninos já tá longe! Tropa! Eu vou pausar aqui quando a gente vê ela no dia, eu volto! Toma, tropa! Nem covo! Você é louca vai! Você não! Não dá salvo! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Não é mole, não! Amor sim! É mole! É mole! A gente sabe, né? É, mas não tanto. Lá perto de pipoca. Oi? É o seu caminho. Pipoca! O quê? A minha... Um pouquinho lá, gente, ó. Não, não. Ó, tá vindo. Sempre assim, viram? Pipoca! Ah, 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 ah. Fazer o que é mais... Onde é que é? O ladrão de... O ladrão de... O que? Ah, ali. Entabra, repaí! Tô fazendo daí, ó. Tô fazendo aí, ó. Tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo aqui, ó. Alô, Alô! Tô fazendo aqui... Tropa... Ela tá perseguindo... Aqui a gente... Vou apertar... Pega pra lá! E pega pra cá! Fica de conta. Eu boto no meu birra. A gente vai dar um... Que boca sou eu, tu não manda na minha boca porque já goeu, tu é gay, quem manda na tua boca é você, não. Escopar. Ei, tu é gay, sai daqui, sai daqui, eu sou gay, sai daqui, eu sou gay. Ei, tu é gay, se o pai bem não vem.